O que eu vou fazer, gente? Se a nossa não deixar, o que eu vou fazer? Vem aqui. Eu acho que no fundo você tá com medo da Nash. Tá com medinho. O quê? Tá com medinho. O quê? Tá com medinho. Tá com medinho. Você não consegue se você não tá com medinho. Você não consegue se você não tá com medinho. Vocês então não conhecem o todo e quebra-queixo, né? Então mostra pra gente. Um, dois, três... Rocks Team! Só tá entrosado. Gostei de ver. Melhores fãs do mundo é o seguinte. Olha o que eu tenho aqui. Filma, 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 não filma mais. Filma, 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 não filma mais. Tem um contrato aqui. Galera das nossas vidas. Alguém aí conhece o Felipe Neto? A Júlia é uma das fãs número um do meu irmão. Sim. Alguém aí conhece a Play Nine? Que é uma empresa que cuida lá das Fátima Bernardes, da galera coisa. Vocês faziam isso quando fizeram pequenininhos? A tampa da caneta tá aqui, ó. Não, eu pensei que era a Play Nine. Aí tu faz assim. Eu fazia. Aí tu faz assim, ó. Vai, 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 vai. Aí tu quebra a tampa da caneta. Não, eu prezava pelos meus materiais. Não, eu prezava pelos meus materiais. É um negocinho que não servia pra nada. Servia. É, pra você prender a caneta no papel. Melhores fãs do mundo é o seguinte. Fala. Vai, Peter. Bora. Olha, mulher. Bom, conversando lá com o Felipe Neto, conversando com o pessoal da Play Nine, JP, com todo o elenco lá e tal, eles resolveram fazer uma proposta pra gente bem interessante. Nossa, é God. O pessoal de casa vai gostar disso. O pessoal de casa pede muito pra ter a volta do canal Irmãos Neto. Na verdade, voltar só pra participar. Porque o canal ainda tá lá andando com o pessoal, tá muito legal. Mas a gente quer fazer um novo quadro lá, nesse canal. É. Então, assim, é uma proposta que é uma grande oportunidade pras nossas vidas da Rocksteam. Meu Deus. É um canal com 16 milhões de inscritos. Nossa. E eles querem que a Rocksteam faça uma participação semanal nesse canal. Parou. Mentira. Com o Felipe Neto. E a Play Nine vai cuidar da carreira de vocês também. O contrato tá aqui, ó. Eles já me deram, inclusive, o contrato tá aqui, ó. Eu bato ele. Calma aí, calma aí. É uma dúvida. A gente vai gravar com o Felipe? É, vai ter o Felipe? Que Felipe? Talvez vai ter o Felipe. Vai continuar, hein? Oi, Nasha. Eu posso saber que reuniãozinha é essa aqui que tá acontecendo? Reunião de amigos, reunião de amigos. Vocês gostam de reunião? Vai ter o Felipe? Sim. Por que vocês não me chamaram? A gente tá falando... A gente só chamou pessoas legais. A gente só chamou pessoas legais. É, é, é. É, é. É, é. É, é. Tronamento aqui. Episódio 7 da Rocksteam vai ser daqui a pouco. Podia de academia. A gente tá ensaiando e tá falando sobre o Podia de academia. Ah, que orgulho. Agora eu fiquei orgulhosa. Vocês estão aqui fazendo... Ah, eu acho que vocês estavam aprontando alguma coisa. Não, não. Mas espero que não. Sério, não. Fiquei bem orgulhosa. Sério, é. Fiquei muito orgulhosa. Mas olha, não esqueçam que já já vocês vão ter aula de dança. Eu preciso que vocês aqueçam, que vocês estejam prontos. Pode deixar o lado lá na hora. Uma apropriada. Só uma dúvida, assim. Deixa eu fazer uma dúvida, assim, se a gente quiser participar, assim, de um canal muito famoso... Não, já falamos sobre isso. Mulher, deixa eu terminar. Não. Meu amor de Deus, eu não terminei de falar. Se a gente quiser participar de um canal no YouTube, assim, muito famoso, com 16 milhões de inscritos, que vai fazer a Rocksteam decolar de uma vez por todas. Ixi, na posição. Fazendo uns vídeos maneiros de desafio, pra que vai revolucionar a internet, tu permite? Peter, daqui a pouco você tem aula de dança. Então, para de viajar, entendeu? Se prepara, façam alongamento, entendeu? Estejam preparados, não atrasem pro treinamento de vocês, ok? Tá bom. A resposta é não. Obrigado. Obrigado. Que bom que a gente teve a fazer, né? Nossa, era exemplo. É, então, e aí? Entendeu? Chamei vocês aqui pra isso, pra dar a notícia boa, pra mostrar o contrato, e aí? Mas a gente tem que contar pra Naxia, cara. Não tem como te esconder isso dela. Como é que a gente vai esconder isso dela? Ué, você já escolheu o relacionamento? Mano, não é muito difícil. Nossa, porque a amiga é essa. Você é o melhor amigo ou não? Não tô entendendo. Eu tô falando que é fácil esconder as coisas dela. Não é bom. Relacionamento e comida. Não é tão fácil, porque vai estar na internet, apesar dela não entrar no YouTube. Ela não é. É, ela não vai investir direito nesse tipo de negócio. É, ela não vai investir no YouTube. A gente vai ficar melhor a gente conversar primeiro com o Tony, porque assim, ele tem que são dois mais fáceis a gente convencer a Naxia, né? E até porque o Tony é mais calmo, mais relaxado, porque a Naxia é de rádio. A Naxia é de rádio. A Naxia é de rádio. É boa estratégia. Se a gente convencer o Tony, deixar a gente participar do canal Irmãos Netos, no canal IN, com a Rocksteam, se ele permitir, ele é o patrocinador. Ele vai amolecer o coração da Naxia, entendeu? Até porque é ele que banca. Bora lá falar com ele, Naxia? Vamos, 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 vamos. Quer ir também? Ah, não quero. Então vamos lá. Nem chamou, mas vambora. Valeu? Então vamos lá falar com o Tony. Será que ele tá na academia, né? Olha, Gabi. Brincadeira, não, bate aí. Não, não, bate aí. Brincadeira. Ele vai fazer a chocinha. Vem. Tchau. Tchau, papi. Tchau, papi. Tchau, papi. Sai daí, madruginador. O que que tá acontecendo aqui? Tá malhando aqui, cara. A gente viu nada, a gente chegou ali. Isso foi muito bom, cara. A gente viu. Tá malhando, né? Galera também. Também malha o glúteo, assim, faz assim, agachamento. Isso. Isso, certinho. Tá bom, vai, irmão. Conta sobre o quê, cara. Iamos contar uma coisa bem legal. A gente quer falar com você. Tá vendo isso aqui? Cortões. O que que tá escrito aqui? Contrato. Contrato. Tá sabendo ler, né? Tá, é. Contrato. Então, fomos chamados pra participar de vídeos num canal, chamado Canal Win, ou Irmãos Neto, com 16 milhões de inscritos. A Rocksteam foi chamada pra trabalhar nesse canal com uma proposta de dinheiro e agenciamento da Play Nine, que é a empresa do meu irmão, Felipe Neto, pra cuidar da imagem da Rocksteam dos Artistas da Rocksteam. Olha aí, só notícia boa. É a nossa chance. É a nossa chance. A gente tá crescendo, então. A gente tá crescendo. Ah, foguete não tem ré, irmão. É isso. Só vai. E quer dizer que o retorno do meu dinheirinho vai começar a chegar, né? Pois é. Investiu tanto na gente, tanto, 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 porque agora é hora de colher os frutos, entendeu? Tá mais que na hora, né? É sobre isso. Maravilha, então. Vamos lá dar os parabéns pra Nastia. Não, 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 não. Então. É aí que tá o problema. Viemos aqui pra contar um negócio. É que a Nastia não tá sabendo de nada ainda, entendeu? Como assim a Nastia não tá sabendo de nada? A Nastia é treinadora. Ela tem que saber em primeiro lugar. Essa é a oportunidade das nossas vidas, tá entendendo? Mas peraí, se a Nastia não sabe, a Nastia que é a treinadora oficial, ela não sabe, gente, então eu tô fora. Não, não, não. Não, não, não. Vocês conhecem muito bem a Nastia, gente. Mas eu acho que o que eu tô achando, eu não vai deixando. Então o que eu vou fazer, gente? Se a Nastia não deixar, o que eu vou fazer? Vem aqui. Eu acho que no fundo você tá com medo da Nastia. Tá com medinho. O quê? Tá com medinho. O quê? Tá com medinho. Tá com medinho. Você não consegue dizer não tá com medinho. Peraí, peraí, peraí. Vocês então não conhecem o Tony que é pra queixo, né? Então pode dar pra gente. Agora, me dá esse contrato agora. Agora. Dá a caneta também. Vai entregar a treinatura. Eu não achei que fosse colar. Eu não achei que fosse colar. Até que você mudou bem. Gente! O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? O que é que a gente vai conseguir? Eu não achei que fosse colar. Não, Nastia. Que palhaçada é essa, Tony? O que você fez, Nastia? Isso é importante pra gente. É importante pra Rocksteen. Ai, Tony. Você tá mudando todo o projeto. Eles são artistas. Eles não são youtubers. E qual é o problema de artista virar youtuber? Tony. Você não vai querer discutir comigo. Vai. Oi. Senta aí que eu quero falar com você uma coisa importante. Já vi a resposta que você deu pro Tony. Já vi o contrato. O que você fez com o contrato. Eu acho muito e... Brincadeira. Isso aí. Contrato aqui, ó. Né? Não tem nada assinado. Queria te falar uma coisa importante. Pra você botar a mão na sua consciência. Coloca a mão na sua consciência. Boa, Nastia. É o seguinte. É muito importante que eu vou te falar agora. Visualiza aqui. Trabalhar... Pode tirar já. Só um pouquinho. Trabalhar no canal Win, no canal Os Irmãos Netos. É importante pra imagem da Rocksteam. Porque é um canal... Deixa só eu falar, tá? É um canal importante. É um canal com mais de 16 milhões de inscritos. É um canal que eu criei. Tenho meu irmão envolvido. Talvez ele participe também. Então, assim... É importante pra Rocksteam estar nesse canal. Trabalhando esse canal. Junto com o público que também quer participar disso. Que quer ver isso. Então, assim... Pra Rocksteam vai ser muito bom. A gente... É... Acha que é super bom pra nossa imagem da Rocksteam trabalhar nesse canal. Tem muitas qualidades. Inclusive... Já viemos com o plano pronto. Pra você liberar a gente. Já fizemos um brainstorm. Um business plan de uma loja online. Com os casacos da Rocksteam. Pra trabalhar nesse canal. Olha... Olha essas estampas. Sério. Passa a câmera aqui. Tudo a ver com o jovem, Rocksteam. Tem pra criança. Tem pra adolescente. Tem pra pré-adolescente. Tem pra bebê. Tem pra veinho. Tem pra tudo que vocês imaginarem. Entendeu? Inclusive, esse site aqui... Existe de verdade. Tá? É o mesmo site que o meu irmão vende as camisas dele de Minecraft. Já tá tudo linkado uma coisa na outra. É o site da Loja. Vocês conhecem? O link vai estar na descrição. Tá aí, ó. Loja.com.br. Todos os casacos que vocês vão poder ter. Imagina a gente no canal, hein? Usando nossos casacos, sabe? Vai ser... Olha isso. Sério. Quebrei o cabide. Quebrei o cabide. Quebrei o cabide. Também poderia vender os cabides lá no site, né? Que eu tô precisando comprar. Porque... Quebrei o cabide da Rocksteam. O patrocinador vai... Vai brigar. Mas também cabide mole todo... Quebrei de novo. Mas também eu achei que era baqueta de bateria. Enfim, Nasha. Tá aí, ó. Uma estratégia maneiríssima pra Rocksteam. Pra imagem da Rocksteam. Vale super a pena no canal Win. A gente participar lá, entendeu? Tem a ver com o meu irmão envolvido. Ele vai participar de alguns vídeos. Vai ser tudo lindo. Pode falar. Eu amei os casacos. Lindos, lindos, lindos. Lindos. Sério mesmo, lindos. Fiquei encantada. Sério. Não, realmente. Estão incríveis. Então... Uma qualidade boa. Já sabemos, Nasha. Já fizemos bastante divulgação, Nasha. Agora... Eu só quero saber se a gente vai poder gravar pro canal Win. Fazer ali, assinar o contrato. Isso é bom pra nossa imagem. A empresa vai cuidar da imagem dos artistas, cara. O comercial, vai vender campanha publicitária. O céu é o limite daí pra frente, entendeu? O céu é esse contrato aí. Não me interessa. Cala a boca do pai, é. Vocês são artistas. Vocês não estão aqui, entendeu? Vocês não vieram pro mundo pra ficar fazendo vídeo de desafio. Isso aí todo mundo faz, entendeu? Vocês têm que fazer mais do que todo mundo faz. Vocês são artistas. Vocês precisam entender o que é essencialmente ser artista. Ah, Nasha, mas... Então, não. Não vão participar. Vocês podem usar os casacos lindos. Podem usar aqui no nosso canal. Vocês podem vender aqui. Não tem a menor importância. Agora, participar do canal Win, não. Calma aí. Tem mais dez impressos lá. Vai ter que amassar tudo agora. Amasso. E desperdício de papel? Isso é um absento aí. O desperdício de papel? Isso é um absurdo com a natureza, com as árvorezinhas, entendeu? Isso aqui tem que ter material reciclável. Nem foi feito de árvore isso aqui. Foi feito de... O desperdício de papel começa no momento que vocês resolvem imprimir uma coisa antes de fazer a consulta. Ah, psicologia reversa, né? Não, não é psicologia reversa. Tá contra-atacando, né? Não é psicologia reversa. É, mas a partir do momento que a gente imprimiu, a gente deu o primeiro passo. Então, vocês pretendem sair da Rocksteam pra ficar nesse canal? Não, na verdade, não. O que a gente quer é levar a Rocksteam pra esse canal. Porque é importante. Não. Mas, cara, a gente... Tá bom. Tá bom. É injusto. É injusto? É injusto. É injusto vocês tentarem fazer toda uma movimentação pelas minhas costas. Eu comecei como youtuber. Quem é youtuber também é artista. E quando você fez o teste pra Rocksteam, você queria o quê, então? Eu queria ser um artista da Rocksteam. Mas, assim, eu comecei como youtuber. Então, você falando que o artista não é youtuber, tá errado. Só porque grava vídeo de desafio? Eu quero que vocês façam mais. Que vocês estejam além do comum. Ah, tá bom. Que vocês façam coisas, entendeu? Diferentes do que todo mundo faz. Isso aqui também é teu. Tá. Vê se não joga fora. Bota no lixo reciclado. Ai. É isso aí, pessoal. A notícia não é boa. Vocês já devem imaginar, porque vocês estão vendo minha cara de enterro. Primeiro, a gente tentou falar com o patrocinador. O patrocinador falou que ia conseguir o sim da Nascha. Chegou lá, tomou-lhe um fora. Rodou igual o peão do SBT. Aí eu fui lá falar com ela, mostrei os casacos novos, falei tudo que tinha pra falar. E ela falou que não interessa. Nós não somos youtubers. Nós somos artistas. Como se uma coisa estivesse vindo com a outra. E aí não deixou. Ou seja, estamos proibidos de assinar o nosso contrato com a Play Nine, com o Canal Win, com o Canal Irmãos Netos. Não vamos poder seguir com essa proposta. Por conta da Play Nine, se a gente não tiver no canal, a gente não é agenciado também. Não, perde tudo. Então perde tudo isso. A gente não vai ser agenciado. Não, é uma proposta. Não, ela não quer nada. É isso, né? Ela não quer nada. É, gente. Proibiu tudo. Gente, sem a Nascha não tem como. Não tem como a gente assinar. A gente não precisa da Nascha. A Nascha não tem vivência de internet, Camila. Ela não vai ver a gente. Ela não precisa descobrir. Você tem noção do que acontece? A gente hackeia o celular dela, bloqueia ela das contas. Tá tudo bem. É, nós vamos. Nós temos. Meus palitos, meus palitos. Eu não sei fazer isso. Eu sei. É anônimos ela. Já bloquei isso aqui de todas as minhas redes sociais. Não ganho mais. Por isso que você não vai te fazer dela. Não, eu tenho aqui. Por isso que ele acha que eu sou o Lu Pro Fire. Ah, você acha. Ah, ele tá chegando do fake ela. Vamos saber, o próximo vai ser bloqueado. Isso é muito grande pra nossa carreira. A gente não pode perder. Cara, eu tô com a Raíssa. Eu tô com a Raíssa. Eu acho que é um negócio que a gente não tem como perder a oportunidade. Se a Nascha descobrir mais lá na frente, beleza. Ela não tem como expulsar todo mundo da Rock Sin. Ela perde a Rock Sin. Ela não duvida dela. Eu acho que vai letrar na gente. Você acha que ela pode trocar todos os artistas? Pode. Eu acho que não. Não, eu acho que não. Ela não vai trocar todo mundo da Rock Sin. A decisão é sua. Se a Camila tiver conhecimento ali. Tá, eu vou decidir. Mas vamos fazer uma votação melhor. Vamos ver quem é que vem. Tá. Levanta a mão. Quem quer assinar esse contrato escondido sem a Nascha saber? Sem pensar. Com certeza, gente. É a chance das nossas vidas, Camila. Esse pensamento mais importante pelas carreiras. Isso vai ser... É, Camila. Se a Nascha descobrir... É a nossa carreira, vai ser importante. Relaxa, a gente tá junto, né? É porque a Camila é a favoritinha da Nascha. Ela tá com medo. Mas... Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, cara. Não é isso mesmo. Eu acho que vale a pena. É, eu acho o seguinte, eu acho que é uma oportunidade, pessoal, quer ver a gente nesse canal gravando. Vamos ver como é que vai ser. São vários vídeos de desafios, vários vídeos legais. Eles já me deram várias pautas, assim, de vídeos de comida, vídeos de desafio com dinheiro. Tudo muito legal lá. Então, assim, acho que vale a pena a gente abraçar essa causa. Fazer dar certo. Então, vocês aí que estão assistindo a gente, tem que fazer isso dar certo. Deixa o like lá. Já pode correr agora pro canal, hein? Pro canal Irmão Neto, que a gente vai assinar isso aqui. E já vai ter um vídeo nosso lá. A gente já vai gravar. Saindo daqui, a gente vai gravar. Então, ó. Tem que fazer dar certo. Dando certo. Dando certo. Aí, eu acho que ela vai gostar, né? Ela vai gostar. E vai gostar. Gente, vai dar um... Vai ter retorno de carreira, retorno de... Eu vou assinar. Bora. Vamos. Gente, mas toma cuidado pra ela não descobrir, hein? Vai dar tudo certo, Camila. Como é que ele escreve meu nome mesmo? Vamos lá. Sério? MC... 2, 6, né? Não. Ah, eu não sou o Lucas aqui. Eu sou o Peter. Peter. É, Peter McKnight. Tu botou Vick? Ah, escreveu Giovanna, vacilona. Vick, teu personagem. Vick, Vick. Não posso explicar. Peter McKnight. Pode rasurar contrato não, hein, Vick? Eu sei, eu sei. Eu adoro o sobrenome dele. Raiz Amprovvisa. Raiz Amprovvisa. Peraí, 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 peraí. O contrato da Ana não vai valer. Por quê? Tá escritora a torre, está faltando Regina. Verdade. Ah, tá vendo pra que ela te odeia, menina? Tá, presta atenção. Presta atenção. Assinou? Assinou todo mundo? Sim. Então agora a gente vai lá pra sede da Play Nine, do canal Wynn. Vamos gravar o nosso primeiro vídeo lá. Gente, tão rápido. Tão rápido. Né? Tão rápido. Agora. E a gente volta aqui, pega os contratos e faz tudo a parte burocrática. Show. Vamos lá. Boa sorte pra gente. Corre lá pro canal Wynn, corre lá pro canal Irmãos Neto, porque vai ter um vídeo nosso lá que a gente vai gravar agora lá. Valeu. Vamos lá. O link está na descrição. Partiu. Ai, eu acho que não peça. O que é isso? Se eles acham que vão se dar bem nessa, eles estão muito enganados. Aguardem os próximos episódios.